Olá pessoal, tudo bem? Vou estar mostrando pra vocês um pouquinho das peças que eu estou vendendo. Eu vou deixar disponível lá na loja virtual. Se você ainda não comprou nenhum presente de Natal, ou não comprou nenhum presente de Amigo Secreto e quer dar um presente diferente, um presente original, um presente artesanal, essa é a hora, eu tenho certeza que você vai agradar aquela pessoa que você tanto gosta. Vou mostrar detalhadamente cada produto, como ele foi feito e o que tem na peça, tá bom? Espero que gostem. E eu começo com essa caixa porta-trecos que eu fiz no Mulher.com, de passo a passo. Ela não tem nada por dentro, ela é retangular, tem bastante adereços, né? Tem florzinha, tem cordão de pérola, tem aplique, tem moldura, tem meia pérola. Ela é uma caixa bem forte porque ela tem a dobradiça assim pra fora. E ela é uma caixa que serve pra você guardar alguma coisa ou simplesmente pra deixar de decoração num ambiente preferido. Caixa redonda, todo mundo gosta aí de caixa redonda. Essa daqui eu fiz com listinha, com carimbo, colei o papel em cima. Ela também tem vários acessórios, florzinha, cordão, frio encerado, aplique. Ela é linda, também não tem divisão nenhuma por dentro. Você pode guardar recordações, carta. Ela fica bem bonita em qualquer ambiente porque é uma caixa neutra. Essa outra peça, ela pode ser um porta-chá, um porta-joias, tanto faz, porque ela tem divisão por dentro que não interfere, né? No que você quiser colocar aí dentro. E ela também foi feita com estêncil, com papel de scrap, tem florzinha, fitinha. Ela fica linda em qualquer lugar. Tem uns gatinhos aí em cima pra quem gosta de gatinho. Bem fofinha essa caixa. Caixa de chá que eu também fiz em passo a passo no programamulher.com Com os pezinhos que todo mundo adora, o pezinho indiano, puxador. Tem as dobradiças também atrás. Ela é feita toda com extenso, não tem nenhum papel. É só extenso e tinta. Por dentro tem as divisões pra você colocar o chazinho. E tem um charme aí também, escrito chá por dentro, que valoriza ainda mais o trabalho. E por ser época de Natal, né? Tem que ter o queridinho, o porta-panetone. Esse daí também eu fiz ele todo trabalhado nas cores do Natal, que é o verde e vermelho. Se eu não me engano, ele é pra um panetone de meio quilo. Então aí na borda da tampa eu fiz com a tinta puff pra simular a neve. Fiz os recortes aí em verde, vermelho, azul, esponjado. Esponjado não, chapiscado, carimbo. Todo mundo gosta. Essa outra peça também, já gravei um vídeo dela, do programa Vida Plena que eu fui. Ela é uma caixa porta-treco, não tem divisão nenhuma. Tem gente que me pediu uma igual essa, que eu já fiz de encomenda, pra guardar documento e pra guardar fotos. Então fica a critério de cada um o que guardar dentro da caixa. Ela tem apliques, pérolas. E que tal deixar as nossas receitas mais organizadas, né? Pra quem gosta aí de cozinha, é um belo presente, ó. É uma caixa livro, que você pode guardar as receitas soltas ou até mesmo um caderno que for do tamanho. E deixar aí dentro tudo num único lugar. E na frente é uma gracinha que tem a receita do bolinho de chuva. Vai ficar linda na cozinha de vocês. Tem esse baú lindo também, de London, que eu fiz baseado na ideia de uma família virtual da internet. Eu adorei fazer ele também, já fiz bastante com alunas e é um presente super diferente. Um presente lindo pra quem gosta aí dos Beatles, pra quem gosta de Londres, pra quem gosta de coisas temáticas. Essa outra peça, ela também tem divisão, foi feita com a pátina provençal, né? Com a vela e transferência de imagem. Ela serve pra porta joia, pra porta chá. Então não tem um tema certo pra ela. Ela é bem clean, toda branquinha. Bem bonitinha. Agora tem os meus xodózinhos, que são os baús, feitos com papel de scrap. Flores de papel, pezinho indiano, puxador, aplique, tudo que um baú fino e elegante tem direito, né? Também com dobradiça reforçada atrás. Não tem divisão nenhuma por dentro. Todo cor de rosa. Bem lindo e diferente. Igual ao outro baú, só que na versão azul, na versão encanto, também não tem divisão nenhuma por dentro. Ele só não tem a pérola, né? Também é reforçado aí atrás. Também com o pezinho indiano no prata velho. Aplique a laser. Tem essa outra peça também, que ela é feita toda no extenso do Poema Felicidade, que fica lindo. Pra você presentear agora no fim de ano. Pode ser até no Amigo Secreto, você enche de bombons. Tira, né, o bombom da embalagem e coloca aí dentro. Fica uma caixa bem bonitinha. Outro baú também, que eu fiz no programa Mulher.com. Também que é um xodózinho meu. Tem os pezinhos, esse pé é diferente. Tem um puxador grande de flor. Também não tem divisão nenhuma por dentro. Tem as florzinhas, tem fitas. Ele é bem vintage. Também com reforço atrás, da dobradiça pra fora. Uma peça que enfeita qualquer ambiente da casa. Sala, quarto. Fica lindo em qualquer lugar. Tem esse triozinho também, de potinhos. Que é igual a pintura do baú. Mas ele é vendido separadamente. Também com um puxador de flor em ouro velho. Também fica bonito você colocar no lavabo. Colabbo, cotonete, algodão, sabonete. Ou até mesmo deixar de conjunto na sala de decoração. Caixa de costura também. Quantas pessoas não tem a caixinha de costura numa caixa de papelão? Então, olha, pra organizar a caixinha. Essa daí eu fiz com pátina linho. Também tem um vídeo dela mostrando como faz a pátina linho. Ela tem a divisão por dentro, que dá pra guardar tesoura, fitas. Tem até os compartimentos pra deixar as linhas, né? Que a gente mais usa também dentro dela. Assim fica tudo organizado e num único lugar. Caixa de bijuteria. Porta-joias. Uma caixa com tema de Paris. Também já fiz muito dessa peça. É uma peça aceita por todo mundo, por ela ser neutra. Ela tem a bandejinha por dentro. Tem bastante divisões embaixo. Tem porta-anel. Assim fica tudo organizado e mais fácil, né? Da gente achar também com dobradiça reforçada. Muito lindo. Essa outra é a versão miniatura. Que eu fiz de passo a passo. Também é uma caixa porta-treco. Não tem divisão nenhuma por dentro. E ela é pequenininha. Se eu não me engano, ela é 15 por 15. Essa outra peça também é uma peça porta-treco. Não tem nada por dentro. É parecida com a outra caixa que eu fiz lá no começo do vídeo. Mas ela é uma caixa mais simples. Ela não tem pé, não tem puxador. Mas ela também fica linda em qualquer ambiente. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da loja virtual. Para que vocês possam estar dando uma visitada. E eu espero que quem receber um presente daqui da loja possa gostar. Porque foi feito com muito amor e carinho, tá bom? Muito obrigada pela paciência e por vocês terem assistido esse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.